Eu estou enxergando daqui duas carcaças, uma que está em decomposição e a outra eu acho que recém eliminaram. Lá no fundo tem o Tiranossauro Rex chegando. Será que é dele? Mas ele tá tão longe. Não, acho que não é não. Ih, ele tá vindo pra cá, ó. Ele deu um grito. Deixa eu ver qual que é esse bicho. É um Carnotauro. Olha, só eliminaram um Carnotauro aqui. Não é de ninguém, né? Espero que não. Vai, ladrão! Já tô comendo aqui porque eu tô precisando. Eu ainda não estou totalmente adulto. Ih, ele tá vindo pra cá. Ó, vamos tirar o Nossauro Rex e se expondeu ele. Ele tá gritando, ó. Não peça não. Eu não sei se é dele porque ele tá vindo de tão longe, mas acho que não é. Mas eu vou sair daqui. Covarde! Será que ele vai querer me caçar, aquele Rex? Posso chegar e dar uma zoadinha nele. Já que eu sou o Windu Uta, né? O Windu Raptor. Não. Mandar amizade. É uma amizadezinha, ó. Amigo, amigo. Ah, mandou amizade. Beleza. Tá, vamos sair. Bora. Eu hoje quero ser solitário mesmo. Não quero nenhum grupo, não quero nada com nada. Só tô na minha. Vou ficar sozinho. Vou ser o lobo solitário agora. É, tá bom. Vamos pular aqui, ó. Ó, ó, ó. Ah, haha. Nossa, que hardcore, hein? É sim. Tá, vamos correr aqui e procurar algumas presas pra gente. Já tá ficando de noite, então na verdade eu vou deitar aqui no meio do mato. Beleza? Ficar aqui no meio, ó. E descansar um pouquinho. E esperar a noite passar. Aguarde, por favor. Ih, rapaz. Eu estava correndo bem de boas aqui. E acho que escutei um alossauro aqui do lado. Tá escondidinho aí no meio da floresta. Claro que eu também tô escutando vários outros dinossauros, como espinossauro, giga, dinofossauro. Mas esse aqui tá bem pertinho. Tá por aqui, ó. Ó. Ouviram? Mais alossauros. Eu acho que estão se afastando. Eu vou dar uma olhadinha. Vamos ver se a gente pega um filhotinho deles. Que monstro! Que isso! Opa, tem uma carcaça ali que eu tô vendo. Perfeito. Tô precisando comer mesmo. Bora. Ó. Ouviram de novo? Ali! Olha só, eu falei que tinha alossauros aqui próximos. E tem outra carcaça. Eu acho que é de sucumimos ali, ó. Dois sucumimos. Opa, opa. Eles estão andando em dupla. É um casalzinho. Vamos seguir aqueles alossauros. Vamos ver pra onde eles estão indo. Provavelmente pro laguinho ali pra tomar água. Ó, 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 ó. Ih. Não tão gostando da minha presença. Ó, o cara mandou socorro ali. Olha só, agora tá agachado olhando pra mim. E lá no fundo tem o Xandunga. Deixa eu olhar pra ver se tem mais algum halo aqui. Não. E aí, rapaz, o que vai acontecer? Não sei. Ih, o cara mandou amizade? Mandou amizade de volta. Tamo safe, tamo safe. Aqui, ó, amigo. Beleza. Só tô aqui pra incomodar mesmo. Eu achei que eles iam ter um filhotinho, mas não. Tá, beleza. Aqui, de fato, era a carcaça dos sucumimos. Dois sucumimos. É tipo... Ouviram isso? Eu escutei o Uta. Foi por aqui. Ó, tem mais uma carcaça. Caraca, eliminaram uma família completamente aqui. Deixa eu comer essa carcacinha. Rapidão. E eu tenho certeza que eu escutei o Uta. Ó, de novo. Vou dar grito. Algum Uta responde, por favor? Enfim, vamos nos alimentar aqui. E aí a gente segue no meio dessa floresta procurando o meliante. Nosso Uta Raptor que respondeu. Vou ficar sozinho. Vou ser o lobo solitário agora. Mentira! Deixar aquela carcaça ali porque provavelmente deve ser de algum dinossauro que eu não sei. E aí, Chante? Tranquilo? Olha só, ali tem alguns dinofossauros. Tô gritando aqui pra ver se aquele Uta Raptor vai me recepcionar ou não. Caraca, quanto grito de espino. Sério. É, ué. Eu percorri todo o território e só encontrei esses terezinossauros aqui. Novamente um casal. Ó. Gritou pra mim, ó. Tô mandando amizade. Tá todo mundo amigo hoje, hein? Realmente. E aí, beleza? Passar correndo aqui do lado. Só tô passando, terezinoss. Fiquem tranquilos. Tô procurando o meu amigo Uta Raptor que infelizmente parou de me responder. Agora eu não sei onde ele tá. Eita! Que isso? Que isso? Calma, cara. Calma, 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 terezinossauros. Retetório de vocês, tá bom? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Fiquem tranquilos. Caraca, do nada eu tenho ele nas minhas costas. Boa susto, velho. Calma, cara. Será que tem um ninho e eu não vi? Pode ser que tenha um ninho. Ei, sério. Muito esquisito. Ele veio mandando amizade pra cima de mim loucamente. Meu coração, hein? Tá louco. Vocês estão de sacanagem! Vamos tomar um pouquinho mais de água. Mas que eu tenho outra coisa pra lá. Enfim. Ó, mais tênis. Ué. Caraca. Tá cheio de grito. O que será que tá acontecendo? É, eu acho que eles tem um ninho ali. Esse sim, de fato, é um casal. Aqueles alossauros lá, eu não sei se era um casal ou se era uma dupla. Não deu pra ver direito. Mas aquele ali dá pra ver que é um casal mesmo. Pode ser que eles tenham um ninho. E aí, na hora que eu fui tomar água, eu cheguei muito perto, não vi. Por isso que eles vieram pra cima. Eu acho que é isso. Enfim. Vou dar mais alguns gritos aqui. Tentar localizar esse ultaraptor. Mas eu acho que, infelizmente, ele acabou sendo devorado por alguma coisa. Eu acho. Não tá mais me respondendo. Tô triste e não tô feliz. Alguns momentos depois. Eu estava andando aqui à procura dos nossos raptores. E ali na frente eu já tô vendo um acrocanthossauro miniatura. E tem um tiranossauro rex gigantesco. Eu não sei quem eles estão atacando. Eu acho que eles estavam tentando pegar um dilofossauro. Eu vou ir por aqui, ó. Dá uma dribladinha. Nossa, mordi sem querer, velho. Ah, agora vem aqui. Eu tô com foio mesmo, então vamos caçar esse... E tem outro dilo ali, velho. Ah, socorro. Aí, mordi. Beleza. Tá, aquele cara vai se afastar provavelmente. Mas esse dilo aqui vai ficar me seguindo. Vou tentar dar um olhar nele. Vamos ver se a gente consegue. Ah, não. Ele parou ali, ó. Ah, beleza. Ele tá ferido. Olha só a coisa boa. Vamos tentar pegar. Bora, bora. Aí, mordi. Me acertou, caraca. Me acertou, velho. Vamos correr. Corre muito, velho. Não sei como é que me acertou, velho. Eu tava longe. Hoje não. Hoje sim. Mas vamos fugir aqui. Vamos correr pra bem longe. Tentar recuperar um pouquinho da nossa vida. E que caraca, ficou vermelhaço agora. Vamos entrar no meio do mato. Tentar driblar. De alguma maneira. Vamos até ficar bem vermelho a nossa tela. Pra gente se afastar bastante mesmo. Eles estão feridos, então eles vão ter que deitar pra recuperar. Vamos por aqui. Eu acho que aqui é uma boa. Bem aqui no meio do mato. Aqui pra cima. Aqui, perfeito. Mais pro lado aqui. Eu acho que a gente consegue. Aqui, ó. Aqui. Pronto. Beleza. Eu acho que a gente tá safe agora. Então eles não vão conseguir pegar a gente, eu espero. Muito bom. Ih, vai demorar pra passar esse sangramento. Uma mordida só. Lembrando que a gente não tá totalmente adulto ainda. Ih, nossa. Ah, melhorou. Caraca. Chegou a piscar a tela, praticamente. Diante da nossa caçada meio feio, a gente conseguiu sobreviver, então. Olha só, eu tô muito machucado ainda. Mas, pelo menos, a gente não tá mais com sangramento. A gente pode voltar até e tentar caçar alguma coisa. Porque eu tô ficando com fome já. Muita fome do que eu tinha antes. Então a gente vai começar a tomar dano. E a gente precisa comer. Fazer o seguinte, então. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. De repente, nem precisamos entrar em combate, porque é muito arriscado. Covarde! Vai, covarde! Mas como a gente é o Endoraptor... Quem sabe a gente luta aí, né? Só esperar curar um pouquinho. Se bem que qualquer mordida ia me eliminar, né? Mesmo curando um pouquinho. Então é tipo, é tudo ou nada. É uma mordida e já era. Vamos arriscar? Vamos arriscar. Foi bem aqui a batalha. Caraca, a gente correu bastante. Mas tudo bem. Vamos procurar alguma coisa pra gente. Será que eu acho aqui? Olha só! Tem uma carcaça aqui de Alossauro. Ó, muito bom. Pelo menos vai ajudar a gente um pouquinho. Vamos levantar aqui. Olhar em volta, porque provavelmente isso aqui pode ser de alguém. Tô escutando vários gigas lá embaixo. Pode ser deles. Foram lá embaixo pra procurar água. Mas não dá pra beber água do mar, né? Então... Eles podem voltar a qualquer momento. É verdade. Tá bom sim, tá bom. Vamos sair correndo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em volta. Mas... Aqueles de Lofossauros provavelmente a essa hora já foram embora. Olha, ó. Tô vendo o Giga. Ah, o Giga que tava gritando. Será que tem outros Gigas aqui? Deixa eu ver. Acho que não, na verdade. Vamos correr pra cá. Tá, tem um Aquilossauro ali, mas não vou meter... Aquilossauro foi abduzido, beleza. E olha só o Tiranossauro Rex aqui. Amigo, amigo, amigo. Aí, mudou a amizade, beleza. Ó, tudo pacífico aqui. E lá longe tem outro Tiranossauro Rex. Outro, na verdade. Tem dois Tiranossauro Rex. E tem um Camarassauro atravessando lá, ó. Tá vendo? Monstro do Lago Ness. Mas bom, pessoal. A gente vai ficando por aí aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Felizmente a gente conseguiu achar uma carcaça de Alossauro. Então a gente vai ficar por aqui mesmo. Obrigado a todos. Não esqueça de deixar o seu likezão e, principalmente, ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Até mais e tchau. Pelo visto, essa carcaça agora é minha. Não tem dor. Fui. Ih, rapaz. Tá tendo treta aqui, ó. O Tiranossauro Rex tá indo atrás do Giga. Ô, louco. Cadê o Giga? Ó, o Giga ali. É um Giguinha. Vamos pegar ele. Vamos pegar o Giguinha aqui, ó. Mordida, mordida. Aí, vou dar uma mordida no Giga. What? What? What the fuck? What? Uau! Como? O cara não fez nada e eu simplesmente faleci. Que isso, velho? Ataca alienígena, não é possível. Agora sim, fui. É... Eu... Eu... E aí